Amém, graça e a paz sobre a tua vida hoje e sempre. Este é o dia que o Senhor fez e a gente deve se alegrar nele e regozijar-se nele. Que bom estarmos juntos, unidos e reunidos como povo de Deus, na casa dele, na presença dele, para juntos celebrarmos o seu santo nome. Esperamos de coração que ele fale ao seu coração nessa hora e que ele receba o seu louvor e a sua adoração. Mas sabe, a palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados ou esse pecado nos afasta da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que todo pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, onde você estiver, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar em confissão nessa hora. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas da manhã de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel apesar de nós. Agora, Senhor, a cada filho teu e filha tua que nessa hora, com sincero arrependimento e incontrição diante da tua presença santa, perfeita, majestosa, se colocam e te pedem, te suplicam graça, misericórdia e favor que o Senhor dos altos céus derrame graça sobre as nossas vidas, nos perdoe os pecados, nos limpe, nos lave, nos tornando mais alvos como a neve, como diz a tua palavra, pelo sangue de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados todos cometidos em pensamentos, palavras, ações ou omissões. Não por nosso merecimento, mas porque clamamos e pedimos em favor e pelo nome, o único de Jesus Cristo, teu filho. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João diz assim, filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com o perdão dos pecados, podemos com alegria louvar ao nome do Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas e eu não temerei com Jesus. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo o que eu preciso, para sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Eu vou seguir com fé, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declaramos que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, Pelo amor pela cruz, por teu filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno, de louvor e ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declaramos que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, Pelo amor pela cruz, por teu filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno, de louvor e ser adorado. És bondoso, Pai querido, Pai querido, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro. E és santo, sim, és digno, de louvor e ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Queridos, vamos ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo conforme escreveu São Marcos no capítulo 10. A partir do versículo 46, diz assim, E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-a a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Este é o evangelho do nosso Senhor, Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Quero conversar com você nesta oportunidade sobre a palavra mais importante quanto aos resultados que queremos na nossa vida. Sabe qual a palavra mais importante quanto aos resultados que você quer ter na sua vida? A palavra mais importante quanto aos seus resultados é a atitude. O extraordinário poder da atitude. Sim, é a nossa atitude em relação à vida que determina a atitude da vida em relação a nós. Porque tudo na nossa vida opera segundo as leis. Leis físicas, leis espirituais, leis morais. Vivemos num mundo que é regido por leis. Leis estas que foram estabelecidas por Deus. Sim, nós somos encarregados de produzir as causas. Os efeitos cuidarão de si mesmos. Uma boa atitude gera bons resultados. Uma má atitude gera maus resultados. Muitos esperam que o mundo mude antes que eles mesmos mudem. É, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque muitas pessoas ficam esperando que as circunstâncias mudem, que os acontecimentos mudem, que as pessoas mudem. Muda a ti primeiro e tu verás os resultados na tua vida. Os seres humanos podem alterar suas vidas, alterando suas atitudes mentais com relação a si mesmo. Antes que você possa fazer algo, quero desafiar você a ser algo. Porque ninguém pode fazer sem ser. Ninguém pode receber algo sem que não tenha dado algo primeiro. porque é a lei do retorno. A Bíblia diz aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Na vida, você não tem boas atitudes por causa da sua boa posição. Você tem boa posição por causa das suas boas atitudes. Pensa nisso. Conduza você a si mesmo com uma pessoa que deseja se tornar. É assim que você deve ter vitória na sua vida. Porque vitória somente para aqueles que têm boas atitudes. As más atitudes corrompem, as más atitudes destroem, as más atitudes alteram a ordem do crescimento das coisas. Portanto, não deixe que a infelicidade dos outros faça você infeliz. Não, não. você pode mudar isto. Você pode determinar que o mundo vai responder às suas atitudes. E não às suas atitudes como resposta do que o mundo quer que você tenha. Eu quero contar a você duas histórias da Bíblia Sagrada. Uma é esta que nós lemos hoje no Evangelho de Marcos. Mas, a outra história acontece também num contexto da cidade de Jericó. porque há muitos e muitos séculos antes de Jesus nascer, quando Israel estava saindo da terra do Egito e da escravidão, Moisés resolveu enviar para a terra prometida alguns homens para espiar a terra, para verificar a terra. E estes homens foram escolhidos dentre os líderes de Israel. Essa situação está descrita em números capítulo 13 e capítulo 14. E se você conferir a sua Bíblia depois, você vai ver essa história, este relato, este acontecimento na vida de Moisés e na vida desses homens e na vida de toda a nação de Israel. Sabe por quê? Porque a atitude de doze homens que foram escolhidos por Moisés selaram o destino de uma nação inteira. Moisés escolheu doze homens, um líder de cada tribo e disse a esses homens, vocês vão à frente do povo, vão para a terra prometida e vocês vão espiar a terra. Observem o que tem naquela terra. Observem as plantações, o gado, o povo, verifiquem todos os detalhes daquela terra. Vocês vão passar quarenta dias andando por toda esta terra que foi prometida por Deus para nós. E vocês vão verificar tudo, o que eles plantam, o que eles colhem, o que eles criam e todas as condições da terra. E estes homens foram, espiaram a terra durante quarenta dias e quando voltaram trouxeram uns relatórios. Muito bem. E quando trouxeram este relatório, sabe, Josué e Caleb foram os primeiros a dar uma boa notícia. Josué e Caleb disseram assim, a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. É uma terra produtiva, é uma terra boa. As cidades são fortificadas, mas a terra é boa e ela mana leite e mel e vamos subir e conquistar esta terra porque Deus nos deu esta terra. Quando eles acabaram de dar este relatório, aí os outros dez homens foram dar o relatório. Os outros dez viram a mesma terra que Josué e Caleb haviam visto. Eles viram os mesmos homens, as mesmas pessoas, as mesmas plantações, os mesmos rebanhos, os mesmos relevos, as mesmas cidades, as mesmas fortificações. Eles viram as mesmas coisas que Josué e Caleb haviam visto. Eles só tinham uma atitude mental diferente. É exatamente isso. Como é que tu vês o mundo que te cerca? Tu vês o mundo conforme a atitude mental que tu tens. É a tua atitude que determina a maneira como tu vês o mundo, como tu reages perante o mundo e como o mundo reage perante você. É a sua atitude. Esses dez homens disseram a toda multidão assim, olha, nós não podemos subir essa terra. Não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte que nós. É terra que devora os seus moradores. São homens de grande estatura e nós, quando olhamos para eles, nós parecíamos gafanhotos. Sabe o que esta opinião acarretou? Esses dez homens formaram uma opinião de pessimismo, uma opinião negativa, uma opinião de impossibilidade, uma opinião de paralisação, uma opinião de impotência e de incapacidade. porque eles viram com os olhos do medo, do pavor e do pânico. Josué e Caleb viram com os olhos da atitude de fé, de esperança e de determinação. É assim que você pode modificar o mundo onde você vive. Porque aqueles homens, quando deram a sua opinião, eles convenceram a toda nação de Israel. E sabe, os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés. E no capítulo 14 de Números está escrito que o povo começou a reclamar de Moisés dizendo, então, se é assim, uma terra que mata os seus moradores, uma terra de gigantes e que a gente não pode subir, então melhor seria que a gente tivesse ficado lá no Egito. Melhor seria se a gente tivesse morrido lá no Egito do que agora morrer debaixo da espada desses gigantes, desses homens fortes e poderosos. Sabe, melhor se tivéssemos voltado para o Egito. E esses dez homens convenceram a multidão para isto. Convenceram a multidão para desistir daquele momento em diante. A maioria das pessoas ficou, então, sem saber o que fazer. dividida entre dois pensamentos, entre uma atitude de fé, de confiança e esperança e uma atitude de descrédito, de incredulidade, de desconfiança, de medo e de pânico. Como é que tu estás conduzindo tua vida? Seguindo a multidão que pensa de modo pessimista, negativo, ou seguindo a tua vida conforme o propósito que tu tens no teu coração? Quero desafiar você a mudar a atitude da sua mente, porque foi assim que aconteceu com este encontro de Jesus e este cego chamado Bartimeu. Centenas de anos depois de Moisés, centenas e centenas de anos, nós encontramos Jesus nesta cidade de Jericó. e na cidade de Jericó Jesus tem um encontro com Bartimeu. Na saída da cidade, Jesus está cercado de uma multidão. É assim que nós sempre vivemos, cercado por multidões. Multidões de opiniões, multidões de conceitos, multidões de ideias, multidões de achismos, multidões de incredulidades muitas vezes. E ali estava fora da cidade de Jericó Jesus passando com uma numerosa multidão. E Bartimeu, filho de Timeu, ouviu o burburinho da multidão e ouviu que quem estava naquela multidão era Jesus de Nazaré. E quando Bartimeu conheceu, ouviu e confirmou que era Jesus de Nazaré, Bartimeu tomou uma atitude, a atitude de fé, de esperança, a atitude de renovo, a atitude de vigor. E ele começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele começou a clamar, a primeira coisa que aconteceu foi a reação da multidão. É assim, quando você começar a ter atitudes novas, você vai perceber primeiramente a reação dos que cercam você. Se você tem um projeto novo, vai olhar para a gente que está pertinho de você dizendo, isso não vai dar certo, tu não vai conseguir. Se você começa a sonhar com uma coisa nova na sua vida, a multidão de opiniões dos seus parentes, dos que amam você, dos que estão pertinho de você, a multidão vai sempre ter uma opinião de negativismo e de pessimismo. Sabe o que as pessoas começaram a fazer com Bartimeu? Cala-te, fica quieto, não insista, deixa o mestre passar. É assim que a multidão sempre faz. Ela desanima os seus projetos, ela desanima os seus sonhos e a multidão se torna às vezes uma montanha de impedimentos para você. As dificuldades, as desculpas, os conceitos que os outros vão ter a seu respeito e sobretudo a descrença da multidão em relação à atitude de um homem. Mas é a atitude de um homem que faz parar uma multidão. Porque Bartimeu resolveu clamar com mais vigor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu o clamor e se Jesus ouviu o clamor, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ouve o clamor de todo o coração que o busca com sinceridade. Jesus parou e disse, traz este homem aqui. E quando Jesus disse, traz este homem aqui, a opinião da multidão mudou, a opinião dos outros mudaram. A opinião foi diferente. Logo, logo apareceram pessoas para dizer àquele cego, tem bom ânimo, o mestre te chama. Falta tua vida nas tuas atitudes e não espere a aprovação da multidão. Jesus mandou que trouxessem o homem até ele. E quando o trouxeram, sabe, Jesus teve uma conversa com ele, não com a multidão. Jesus olhou para aquele homem e disse, o que queres que eu te faça? Sim, porque Bartimeu sabia o que queria para a sua vida. e Jesus está nesta ocasião aqui, agora, entre eu e você, dizendo a mesma coisa. Jesus diz isso no seu coração. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça significa dizer que Deus tem profundo interesse naquilo que você deseja, naquilo que você quer. A Bíblia sagrada diz assim, agrada-te do Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Deus tem profundo interesse em que você realize os seus projetos e os seus sonhos. E Deus está nesta oportunidade aqui e agora dizendo a você que queres que eu te faça, filho. Para de ouvir as multidões, para de ouvir as opiniões, para de ouvir os achismos dos outros e ouve a voz de Deus no teu coração. Josué e Caleb naquela ocasião tiveram um propósito definido, confiaram na palavra de Deus. Este homem aqui, que era cego, ali em Jericó, confiou no Messias, em Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne. E Josué, assim como Caleb, confiaram na promessa de Deus, Bartimeu, do mesmo modo, confiou que Jesus de Nazaré é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o filho de Davi, a descendência de Davi, a promessa de Deus para o reinado de Israel. E sabe, Bartimeu não estava preocupado com o reinado, nem que Jesus fosse filho de Davi. Bartimeu estava convicto de que era o filho de Davi que é Deus entre nós. E quando Jesus pergunta que queres que eu te faça, ele simplesmente disse que eu torne a ver. Isto. e Jesus disse vai filho, a tua fé te salvou. E é a atitude de Bartimeu que você deve copiar. Porque quando a multidão ou alguns disseram tem bom ânimo, ele te chama, sabe o que Bartimeu fez? Lançou de si a capa, jogou fora a capa. A capa era muito importante para um cego naquela época. A capa era o seu abrigo, era o seu conforto. Lança para fora de ti as situações que tem te feito confortável. Sim, porque o conforto tende à estagnação. O conforto tem uma tendência de nos manter naquilo que fazemos. Lança de ti a capa do conformismo na tua vida. Lança de ti a capa daquilo que tu estás habituado a fazer e toma uma atitude nova na tua vida. Bartimeu lançou fora a capa. A Bíblia Sagrada diz que Bartimeu levantou-se de um salto. Atitude. Levanta-te da tua estagnação. Levanta-te da tua paralisia. Levanta-te daquilo que tu olhas para o teu redor e te sentes ameaçado pelas multidões. Anda com convicção na fé, na palavra de Deus, no que o Senhor Jesus diz e cultiva uma atitude nova na tua vida. Foi assim que Bartimeu venceu. A atitude de vitória diante da vida. Bartimeu havia decidido o que queria. Bartimeu esperava que algo extraordinário acontecesse. Bartimeu reconheceu que Deus se fez carne em Jesus Cristo e que o Deus do impossível está aqui presente nesta hora ao seu lado. Bartimeu reconheceu que Deus estava ouvindo a sua oração. Muitos o repreendiam, muitos o criticaram, mas ele continuou firme no propósito de dizer Jesus tem misericórdia de mim. É isso querido, o mundo é o espelho das suas atitudes. O mundo não tem nenhuma pessoa favorita, saiba disso, o mundo não se importa, o mundo não está nem aí para as pessoas, mas se você tiver uma atitude diferente, o mundo respeitará suas atitudes, porque as pessoas no mundo não devem afetar nossas atitudes, nossas atitudes é que devem afetar as pessoas no mundo. Por isso, eu quero que você esteja comigo nesta oportunidade para pensar numa coisa, o que tem movido tua mente, a tua atitude, a tua fé, a tua confiança, ou a opinião da multidão, ou a opinião dos atitudes. O ano está começando agora, então começa a cultivar na tua mente uma nova atitude. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, olha para o sonho que tu desejas ter no teu coração, olha para os teus projetos e confia em Deus, porque ele sempre te ouvirá, confia em Deus, e ele nunca falhará, confia em Deus, não importam as circunstâncias, a negra nuvem vai passar, oh, não duvides, mas confia em Deus, confia em Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tenha atitude de fé, de esperança e de determinação, e o mundo responderá às suas atitudes. que Deus te abençoe, amém. Tu és tudo que eu tenho, Senhor, e saber que tu és o meu pastor basta para a minha vida. não importa o que sou nem o que tenho diante do que tu és diante de minhas vestes minha coroa e ofereço a ti não importa o que sou nem o que tenho diante de quem tu és trago minhas vestes minha coroa e ofereço a ti como os vinte e quatro anciãos e na entrada em Jerusalém a mulher na casa de Simão eu me lanço aos teus pés não tenho outro bem além de ti não tenho outro bem além de ti não tenho outro bem além de ti Senhor não tenho outro bem além de ti não tenho outro bem além de ti não tenho outro bem além de ti Senhor eu te amo eu te quero eu te adoro meu Senhor eu te amo eu te quero eu te adoro e eu não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Só Tu és, Pai, o meu bem mais precioso Aleluia A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3, os versos 9 e 10 Tempo de ofertório é tempo de entrega de vida, primeiramente Se a nossa vida, o nosso coração não está no altar do Senhor Qualquer outra forma de entrega Não é tão preciosa assim Não é break inculto e nós subsistimos Único e exclusivamente com a entrega voluntária de dízimos e ofertas Antes de ser uma questão financeira É uma questão de cumprimento e obediência à palavra de Deus Se você que nos assiste nessa hora é um convidado, é um visitante De forma alguma se sinta obrigado ou constrangido a participar desse momento É muito particular dos membros e congregados Aqueles que já caminham conosco Enquanto ministério da igreja episcopal Catedral da reconciliação As nossas contas estão disponibilizadas E você, na comodidade do seu lar, da sua casa Poderá fazer a sua transferência, o seu depósito E não precisa enviar qualquer comprovante Para quem quer que seja É algo entre você e Deus Reconhecendo a soberania de Deus na sua vida O sustento dEle para você E o quanto Ele tem sido bom e fiel na sua vida E em gratidão Você devolve a Ele uma pequena parte do seu sustento Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório Tudo vem de ti Senhor E do que é teu tu damos Amém Esperamos de coração que Deus tenha falado ao seu coração Na manhã de hoje Logo mais às 17 horas Teremos o nosso culto Além de online, presencial E se você tem a disponibilidade Em vir, faça a sua inscrição Os links estão aí também disponibilizados Nas páginas e na parte dos sites Da nossa Catedral da Reconciliação Nos grupos do WhatsApp Você poderá estar conosco Com a sua inscrição prévia E se não puder vir presencialmente Por qualquer razão Nos acompanhe ainda De forma online Pela internet, pelo Youtube O canal da igreja E você também participará em culto Junto conosco na tarde de hoje Trazemos um abraço do nosso bispo Dom Alexandre Chimenez Que continua se cuidando E guardado As medidas necessárias Diante desse momento Que a gente está passando Mas muito saudoso E desejoso De estar sempre em nosso meio Um abraço dele Para toda a sua igreja Nessa hora também Amém Oremos por ele Por Carmen Pelos filhos todos Que Deus os abençoe Nessa hora Amém Os nossos ministérios Continuam desenvolvendo as atividades Alguns retomaram Aos encontros presenciais Se você já faz parte dos ministérios Então se intere No seu próprio ministério E os nossos cultos presenciais Além do domingo às 17 Na quarta-feira Às 20 horas também Por inscrição prévia Curva a sua cabeça Feche os seus olhos E vamos fazer essa oração final E receber a bênção Do Senhor Obrigado Senhor Pelo dia de hoje Nos abençoa nessa hora Nos alimenta Em tua palavra E nos dá Um início de semana Por ti abençoado E guardado Nos protege De todo o mal E perdoa Os nossos pecados Mais uma vez E agora Que o amor de Deus O eterno Pai E a graça salvadora De Jesus Cristo As eternas e incomparáveis Consolações Do Divino Espírito Santo Seja sobre todos nós Sobre as nossas famílias Sobre todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Hoje e para sempre Amém Vamos juntos Nos despedir com o Ide Ide Na paz de Cristo Sede corajosos e fortes No testemunho do Evangelho Entre os homens Servi ao Senhor Com alegria No poder do Espírito Santo Aleluia Fiquem em paz Vão em paz Que Deus a todos nos abençoe Um bom início de semana A todos Amém